Dados atualizados da Secretaria Estadual de Saúde apontam que dos 246 municípios de Goiás, 223 têm moradores contaminados. Outros 21 possuem apenas casos suspeitos, que ainda estão em investigação e aguardam o resultado de exames. São as cidades que aparecem no mapa na cor amarela. Em todo o estado, apenas duas cidades ainda não tiveram nenhum caso da Covid-19. São elas Nova Roma e Trombas. Em Nova Roma, dois casos já foram descartados e em Trombas, 15 casos foram descartados. Estamos com seis pacientes em monitoramento que tiveram contato com um caso positivo de uma cidade vizinha. Os mesmos testaram negativo no teste rápido e estão sendo monitorados pela equipe de vigilância epidemiológica. Então pedimos à nossa população que continue, sim, usando máscara, fazendo toda a higienização correta, conforme a orientação do nosso município. O mapa que acompanha os casos de coronavírus no estado mostra as cidades de Nova Roma e Trombas, em cinza. Segundo a prefeita de Nova Roma, desde o começo da pandemia, foram montadas barreiras sanitárias nas entradas da cidade, o que pode ter ajudado a evitar a contaminação dos moradores. O principal ponto foram as barreiras sanitárias, né? E realmente ela funciona e nós estamos hoje colhendo fruto, né? Com esse trabalho. Nova Roma é uma das 40 cidades que aderiram na íntegra ao decreto do governo do estado, fechando o comércio 14 dias e depois permitindo a abertura por mais 14 dias. Com 3.373 habitantes, Nova Roma também adotou medidas específicas para evitar a Covid-19. Todas as equipes de saúde receberam equipamentos de proteção individual. No centro da cidade, um posto foi montado para orientar e tirar as dúvidas da população sobre o novo coronavírus. O CRAS confeccionou 8 mil máscaras, que foram distribuídas para os moradores. Para a prefeita de Nova Roma, a população consciente teve um papel importante para evitar a contaminação. No primeiro momento, nós vimos que houve um pouco de dificuldade e isso eu acredito que foi geral, não só em nosso município, mas nem só em nosso estado, mas a nível de Brasil mesmo, né? Mas depois nós vimos que a população entendeu que era necessário agirmos daquela forma. Miriam Leite acredita que se todos continuarem a fazer a sua parte, Nova Roma vai passar por essa pandemia sem nenhum caso confirmado da Covid-19. É o que todos nós desejamos.